Aueeeeeee! Brasil Jogatina de Bomberman do Saturn, hein, galera? Jogatina com 10 pião De 10 pessoas Eita, porra É só teste, a primeira partida Todo mundo se acha, vai, valendo Olha o tamanho da pose, velho Eu já me achei, já me achei Ainda bem que a TV é grande Ainda bem que a TV é grande Imagina eu jogar uma porra, né? Mano, eu quero jogar com o Muriri Imagina eu jogar essa porra na de 14 Mano, Silvestre, você tá filmando isso, Silvestre? Mano, é lindo isso, cara Deixa meu like aqui, cara Olha o meu like aqui, ó Mano, eu quase me ferro agora Mano, foi a primeira vez na minha vida Eu tô jogando isso aqui 10 pessoas, cara Também Eô, Diego, era só no final 3 Uou, agora tem música Ainda tem música ainda, gente? Não, Diego, era mais no final 3, né? É Ah, não, eu peguei o negócio Quem já dançou, né? Quem já dançou? Eu Ah, eu quero o Muriri, mano É teste, é teste Tá a ideia, mano É teste, pô, é teste Mano, é lindo isso, cara Caralho, garim, você é boda mesmo, mano Você conseguiu a dança Realizar Você conseguiu ativar a jogatina dos deuses isso aqui, mano Jogatina monstra Agora vocês acabam morrendo Agora eu sou de infância, cara Ah, pô Opa, que é essa aí, mano Ah Ah, não, não tô... Pô, eu queria te ver, porque ele estava testando Caralho A grava é jardim dos sistemas Pô, dá pra se dar a renda e sai, né, mano Dá pra se dar a renda e sai Por que esse filho, né O barbá continua a chave desiciado É o tempo, é o tempo É o tempo, é o tempo É o momento, aí, ó Começa, isso, comecei É, essa bomba aí é destruída Isso aí, hein Isso aí era da hora pra jogar naquele retroprojetor lá Você tá filmando isso aí, Silvestre? Mano É isso, cara Mano, mano Mano, mano Mano, vai ter que dar pelo menos chegar um pouquinho na final Mano, vai ter que dar pelo menos sair daí Não é certo, mano Olha o veneno, velho Olha lá Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores ainda Seis, né, mano Seis Seis, sete, sete Seis Olha um preto saindo do canto Minha fome, mano É, o cara veio pra cima Mas eu já quero ir pra cima Eu tô seguindo agora O pior que eu tô jogando no celular Seis, sete, sete, sete De frente e não sai deste canto, mano A전o de frente e não sai deste canto, mano Isso aí, o cara veio, o cara veio, o cara veio, o cara veio e o cara veio Que isso aí, o cara veio pra cima Mano, eu me arrasquei deste canto O veneno tem um pouco no canto, né, guarda O veneno tem um pouco no canto Sai deste canto aí, o cara veio e o cara veio Vão, 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 vão Vão morrer, vão morrer Vão morrer Heeeeeeeeeee Volta três! Volta três! Volta três! Corre! Todos os bolados aqui! Falei o meu! O meu está longe! O meu está! Caralho! Caralho! Falei o meu! Heeeee! Morreu o meu! Vai aí mesmo, vai aí mesmo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Ai, ai, ai Sai daí É um alemão, mano Ele é de preto Ai, ai, ai Cala, olha isso O alemão Era ele Era um alemão, mano. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Mano, era um alemão, velho. Era um da mãe, sabia? Bate, não te deixaram muito medo. Ai, caralho, mano. Mano, ele já foi foda, velho. E ele quietinho, velho. Ele quietinho, eu tô muito quietinho. Eita porra. Ele faleceu, faleceu, velho, velho. Ele matou. Ele era princesa. Ele foi da beba. Eu vou ganhar essa porra. Olha, ele volta a beba. Ele só fica aqui. Ele só fica de ganhar ali, ó. Ele só fica de ganhar ali. Ele só fica de ganhar. Ele não foi três pessoas no jogo. Ele não foi da manhã. Ele não foi da manhã. Ele não foi da manhã. Não foi da manhã. Não foi da manhã. Ele não foi da manhã. Não foi da manhã. Quem tá com dois ali? É o... É o... É o... O velho que tá valindo. O alemão tá com um. Ele tá com dois. Mas ele ganha. Valeu, não. Vamos ver. Mas tem que ter que pensar mais um. Sozinho. Doi. Deu. Joga a bomba. Ô Luciano, passa a quantos. Ele só tá bomba segurando a mão. Passa a quantos. Ele é só mais um. É só um. Chefe de papo. Mas é melhor de 3 Ai caralho Morreu, morreu O melhor não morreu Para o seu Para o seu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tem 7 jogadores ainda 7 jogadores permanecem vindo Leandro, Regiano, não está faltando aqui O alemão que só tem velar O inimigo dele é o Zocchi 1, 4, 1, 4 Eu vou jogar pra minha mão direto 4, 1, 4, 1 morreu O jogo está virando, o jogo está virando Mano, eu vou jogar embora o alemão Mara, eu vou jogar embora o alemão Mara, em seu parceiro Mara, em seu caminho Mara, eleisal Mara, eleisal Mara, eleisal Mara, eleisal Mara, eleisal Mara, eleisal 方 Marrinha организhou Canайте Feyeno Protein R, 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 R. Com a minha habilidade, o Darinho comprou um saio nessa trilha. Comprou dois multidep e... Aêêêêêêê. Aêêêê! Ficou de isso, cara. A gente tem que fazer a diferença. Aêêêêê! AAAAAA!!! Parem o movimento frouxo. Põe o movimento preto mano. Prende o movimento preto. E aí, pô, vamo com o movimento. E aí, pô, vamo com o movimento. Começou, começou! Mano, tá f***. Tá bem, cara... É o movimento frouxinho, vem correndo. Cabe amor, bacana, só chame amor. Mão, vem homem Camiaro. Tá b****s aí que a gente se mata mano... O cara aqui morreu, faleceu Faleceu Nossa, não sei nem como olhar A gente tá lá no meio Ninguém tá pegando ele ali Faleceu 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 Faleu 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 O alemão, ele só tá pegando o ítem Vai lá todo mundo negro lá, ó Pegar seu alemão lá no campo, ó Tô lendo a faca com tudo isso aí E o alemão vem bem Ele é pular limpo, ele é pular limpo, ele é pular limpo Ele é pular limpo, ele é pular limpo Só pega o alemão, pega o alemão, pega o alemão Eita porra Eita porra Eita porra James, pega o alemão, passa pra todo mundo esse vírus Ah, caralho Morre Morre Ele vai ganhar Ele vai ganhar Eita também Eita também Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Pega o alemão, não Pega o alemão aqui, ó Pega o alemão 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 e o Fabiano Desce você então pra pegar o alemão ali, ó Ooooo O caralho Pega o alemão Pega o alemão Isso Isso Aperta a orelha que para a porra Aperta a orelha que para a porra Que o alemão Que o alemão Pega o alemão Se concentra Isso Vai pro pé Vai pro pé Vai pro pé Vai pro pé Pega o alemão Quem gostou dessa da um caralho Caralha Fogo no cachorro, fogo, fogo, fogo no cachorro Fogo no cachorro, fogo no cachorro, fogo no cachorro Fogo no cachorro, fogo no cachorro, fogo no cachorro 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 Fogo no cachorro